Você quer aprender um pouco mais sobre a fé católica, né? Senão você não estava assistindo esse vídeo. Então deixa eu gastar um segundinho só para te fazer um convite. No dia 1, 2 e 3 de outubro, agora eu vou fazer a Jornada da Formação Católica, onde eu quero ensinar você a estudar por conta própria a doutrina e conseguir saber as informações que são essenciais para qualquer leigo saber da fé católica. Às vezes a gente fica com um monte de documentos, né, sem saber aonde começar e fica perdido. Você sabia que a igreja já simplificou isso para você? Então eu queria te convidar. No primeiro link da descrição, você pode se inscrever. É 100% online, 100% gratuito. Vai ser dia 1, 2 e 3 de outubro, às 8 horas da noite. Então não perca essa oportunidade, porque ao invés de só ficar aqui bebendo das informações, eu queria que você também fosse uma fonte de boa doutrina para as pessoas que você ama. Para os seus filhos, para os seus catequizandos, para os seus familiares e amigos. Então vamos lá. A igreja precisa de bons catequistas, ainda mais hoje em dia. Clica, se inscreve, vem comigo e bora para o vídeo. Qual a diferença entre carne, alma e espírito? Já expliquei isso algumas vezes, mas vamos explicar aqui de novo. Vamos só corrigir. Ela quer saber a diferença de corpo, alma e espírito. Então vamos lá. Grava comigo que eu vou te explicar agora, tá bom? Então você é formado por duas peças, certo? Se eu olhar, por exemplo, para esse celular aqui, esse celular é feito de câmera, bateria, carcaça, tela. Você e eu, eu, Guilherme, eu enquanto ser. Eu sou formado por duas peças, teologicamente falando. Isso é uma analogia, tá? Porque senão vocês vaguem nos comentários e falam, ah, mas você é formado para o estômago também. Teologicamente eu estou fazendo uma analogia, tá filho? Vem comigo. Quais são as peças que formam o ser humano, que forma você, que forma você enquanto pessoa? É o seu corpo e a sua alma. São duas peças. Quando nós encaixamos elas perfeitamente, você tem um ser, uma pessoa viva. A alma, gente. O pessoal pensa que a alma é uma coisa da religião, né? Uma coisa espiritual. Não, não, não. A alma é uma coisa do plano material, tá ligado? É uma coisa aqui da gente, entende? Tudo que é vivo precisa de uma alma para viver. Então as plantas têm alma, os cachorrinhos têm alma, você tem alma. Só que essas almas, elas têm níveis, né? Elas têm categorias de almas. A planta, ela para estar viva, ela precisa de uma alma. E aí essa alma a gente chama de alma vegetativa. Então permite que ela cresça, mas ela não interage muito com o ambiente ao redor dela, né? É uma alma muito mais precária, né? Primitiva. Nós temos também uma outra alma, que a gente chama de alma sensitiva, que é a alma que tem os animais, né? Então ela permite que haja uma interação, né? No meio e etc. E existe uma terceira alma, que a gente chama de alma intelectiva, que é a alma que eu e você temos. O que a alma intelectiva faz? Permite que nós nos conhecemos e possamos nos enxergar enquanto seres, né? Nós nos entendemos, nós nos reconhecemos. Então eu não vou adentrar muito nesse detalhe aqui, para não bagunçar muito a sua cabeça, mas nós temos um corpo e uma alma, certo? Quando Deus infunde a alma no corpo, no momento da concepção, você é você. Você passa a existir. Quando Deus separa o teu corpo da alma, você morre. Esse é o conceito de morte. Separação do corpo e da alma. Essas são as duas partes. É, mas e o espírito? Aonde que vem? Agora que vem. Essa alma que todos nós temos, ela tem uma característica. Ela é espiritual. Então do mesmo jeito que existem vários tipos de carro, você tem carro conversível, você tem carro sedã, você tem carro hatch, você tem várias almas. Você tem vários tipos de almas. Tem uma alma que é vegetativa, uma alma que é sensitiva e uma alma que é espiritual, intelectiva e espiritual. Essa só nós, homens, temos. É claro que aqui eu estou resumindo de maneira muito curta. Existem litros de tinta de teologia e filosofia escrita sobre isso. Essa alma é espiritual. Então a nossa alma, ela é espiritual, ela vai para a eternidade. Então ela também é o nosso espírito. Então nós temos um corpo e uma alma espiritual, que quando morre, vai aos céus. Só nós temos essa alma, tá? Então somente os homens são capazes de viver a eternidade. E quando eu falo viver a eternidade, você imagina o céu. Mas eu estou falando da eternidade mesmo. Pode ser o céu, pode ser o inferno. Então essa alma, ela é eterna. Agora onde ela vai viver essa eternidade, aí é a vida que a pessoa vive que vai dizer, certo? Mas é isso que faz o corpo e a alma, né? Se você separou, essa alma, ela vai para a eternidade. Fechou?